Eu estou participando, dando a minha contribuição das pautas anteriores e no que está sendo discutido a gente tem uma vivência muito grande disso aí, porque também essa questão da engenharia de avaliação de perícia ela permeia por toda a engenharia e agronomia. Nós temos no mercado atualmente notado a verdadeira invasão de profissionais que não pertencem ao sistema e que não possuem a habilitação adequada para executar esse tipo de serviço. Um dos produtos dessa comissão certamente será a sugestão de uma norma técnica para fiscalização dessa importante atividade que é sim a atividade dos nossos profissionais do sistema Confia CREA Mútua.